Olá, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maiara e hoje nós estamos aqui para mais uma atividade, meus queridos alunos do agrupamento 5. Vamos recordar então, antes de começar a nossa atividade? Qual é o nome da nossa escola? Escola Municipal Professora Messias Bitz Leão. Qual é o nome da nossa cidade, hein, crianças? Quem sabe? Isso mesmo, Trindade. Trindade fica em qual estado, quem sabe? No estado de Goiás. Qual é a data de hoje? Hoje é dia 30 de março de 2021, terça-feira. E ontem foi que dia? Segunda-feira. E amanhã será que dia? Quarta-feira, tá? Primeira coisa que vocês têm que fazer na hora da atividade. Se você já está sentadinho, sentadinha, já pegou o seu caderno, você vai pedir a mamãe ou o titio ou o papai ou a vovó para colocar o vídeo da historinha. Hoje é dia de historinha. E o nome da historinha é o Coelho Joaquim. Antes de começar a atividade, você vai ouvir a história. Tem o vídeo da história aqui no canal. Depois que você ouvir a história até o final, porque no final do vídeo eu faço a explicação da história. Tem que prestar bastante atenção para responder depois, hein? Você vai vir, depois que você escutar toda a história, e você vai fazer o seu nome aqui na sua tarefa, aqui em cima dessa linha. Qual é o nome da sua professora mesmo? Qual é o meu nome? Hum, será que você sabe? Isso, professora Maiara. Nós estamos no agrupamento 5, tá bom? Então, depois que vocês conhecerem a história, vocês vão saber que esse é o Coelho Joaquim. Então, número 1. Qual era a cor do Coelho Joaquim? Eu não vou falar a resposta. Vocês vão pensar. Ele era rosa, ele era branquinho ou ele era marrom? Se você achar que ele é branquinho, você vai vir aqui e vai marcar o X, tá? Se você achar que ele era rosa ou marrom. Tem que ser de acordo com a história, tá gente? Número 2. O Coelho Joaquim trabalha com professor? Sim ou não? Ele era professor? Entregador de ovos? Yes, sim. Então, você vai marcar um X. Só recebia ovos as crianças que não faziam as tarefas ou as crianças que se comportavam bem na escola? E aí? Qual é a resposta certa? Você vai marcar um X na resposta certa. Número 4. Joaquim procura as crianças comportadas com uma moto ou com uma bicicleta? Quem lembra? Você vai marcar um X na resposta certa. Próxima parte da tarefa. O que o Coelho Joaquim queria descobrir? Como eram feitos os bolos ou como eram feitos os ovos de Páscoa? E aí? O que ele queria descobrir? Será que você sabe? Isso mesmo. Então, você marca um X. Número 6. Quando ele chegou na cidade do chocolate, ele viu pés de cacau ou pés de laranja? O que será que ele viu, crianças? Vocês marcam um X aqui. Número 7. Os ovos de chocolate eram feitos onde? Na fábrica? Ou na casa do Coelho? E agora? Quem prestou atenção na história vai saber responder. Número 8. Joaquim voltou para casa e foi entregar os ovos de Páscoa ou entregar as balas e os pirulitos? Qual dos dois? Vocês vão marcar. Número 9. Desenhe a parte da história que você mais gostou. Você vai desenhar a parte que você achou mais legal aqui dentro desse espaço, tá bom? E colorir. Colorir. Leia esta curiosidade para a criança. Atenção! Informação importante para vocês. Olha. Será que você sabia que o ovo de Páscoa é apenas um símbolo da Páscoa? Será que você sabia disso? Olha só. Costumava-se pintar os ovos de galinha bem coloridos para comemorar a Páscoa. Que é uma data festiva da ressurreição de Jesus Cristo. Sendo o ovo um símbolo de nascimento. E depois resolveram fazer ovos de chocolate para associar a data da Páscoa. Lembra que a professora explicou para vocês que os ovos das galinhas, eles costumavam enfeitar, pintar, desenhar. Nós vamos fazer uma atividade com os ovos, hein? Amanhã! Fiquem atentos! Com esses ovos de galinha mesmo. E aí, eles enfeitavam para comemorar a Páscoa. Por quê? Dentro daquele ovo não ia nascer um pintinho? Que é nascimento. Então, eles acreditavam que era um símbolo de nascimento. E por isso, associavam com a época da Páscoa. Em comemoração à ressurreição de Jesus. Tá? Então, a partir daí que eles começaram a fazer chocolates em formato de ovos. Para simbolizar a Páscoa. Tá? Então, essa é a nossa atividade de hoje. A professora Maiara vai pedir para vocês gravarem um vídeo falando qual parte da história que vocês mais gostaram. E me enviar. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa historinha. E até a nossa próxima aulinha. Um beijo para vocês, meus queridos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!